Outro evento que movimentou a cidade recentemente foi a oitava edição da Zumba Party Natal, que reuniu apaixonados por Zumba no Gilson Buffet, em Neópolis. A festa, comandada pelos professores Luca Baleiro e Nescal Quebrança, contou com a participação de diversos professores de Zumba do Nordeste. A turma do Fit Dance também marcou presença no evento. Foram quatro horas sem parar, uma verdadeira maratona de dança que deixou um gostinho de quero mais entre os participantes. Parabéns, Luca Baleiro, Nescal Quebrança. Nunca tinha participado do Zumba Party, confesso que fiquei encantada com tanta energia positiva num só lugar. Que venha o próximo, estarei lá mais uma vez.